Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade então aos nossos relatórios. Só para lembrar, eu tinha começado o cadastro de estados, mas parei nessa parte aqui, pois a videoaula tinha ficado um pouco longa. Agora a gente vai montar então o nosso relatório de estados. Só para a gente exemplificar, aqui na esquerda geralmente são propriedades gerais do relatório. Aqui em cima são os componentes que você pode usar. Aqui também. Aqui são propriedades de um determinado componente. Aqui são os erros. Aqui você olha o design, aonde você desenha. No source você olha como está ficando o código fonte. E no preview é legal para você ver como está ficando o gerado. Beleza? Vamos começar pelo design então. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que escolher quais bandas eu vou utilizar. Então por exemplo, eu tenho a banda de título, eu tenho a banda de page header, que seria o cabeçalho. Eu tenho o column header. O column header e o detail geralmente eles trabalham juntos. Porque eu tenho exibir dados e eu tenho que mostrar quais são as colunas, os nomes das colunas dos dados. Então esses dois aqui sempre acabam aparecendo. O column, o page footer é o rodapé. O column footer, se você quiser às vezes, em vez de mostrar o rótulo na parte superior, você pode mostrar na inferior. É pouco usado. O sumário também é pouco usado. Então eu vou sumir com os que eu não vou usar. Então o título eu vou usar. Beleza? Está aqui. No título eu vou colocar o nosso logo. Beleza? No page header eu vou colocar o nome do relatório. No column header vai o nome das colunas. No detail vai os dados. O column footer eu não vou usar. Então o que eu faço? Botão direito no column footer. Delete. Aí ó, ele sumiu. Page footer eu não vou usar. Botão direito nele. Delete. Sumiu. O sumário também eu não vou usar. Botão direito. Delete. Sumiu. E o background eu também não vou usar. Botão direito. Delete. Sumiu. Então geralmente as quatro abas mais usadas são essas. Ou se você quiser colocar número de página. Ou colocar. Ah, vamos até colocar a verdade. Vamos colocar um rodapé. Vamos deixar então o page footer. Vamos deixar o page footer. Para fazer ele voltar é só dar o botão direito nele. Undo. Delete. Aí ó. Ele volta. Opa. Não voltou. Deixa eu ver aqui. Tem vezes que ele dá uma bugada de não trazer. Então você salva as vezes e manda aqui ó. Undo. Delete. O X não quer voltar. Ah, desculpa. Falei. Fiz errado. É botão direito. ADD. Bend. Aí ó. Foi eu fazendo errado aqui. É que eu estava acostumado com algumas coisas do iReport. E ainda estou apoiando um pouco do Jasper Soft. Então vamos ficar com essas abas aqui. Vamos fazer o primeiro desenho. O primeiro desenho que eu vou fazer. Eu quero colocar uma imagem de logo. Eu já tenho uma imagem de logo no meu projeto. Está aqui ó. É o banner.jpg. Eu quero usar essa imagem aqui no título. Beleza. Como que eu faço isso? Para isso eu tenho vários componentes aqui ó. O primeiro componente que eu vou usar é o componente image. Então você clica no componente image. Segura e arrasta para dentro do título. Aí ó. Ele vai abrir essa janela aqui para nós. Aí ele abre várias opções. Para você estar utilizando. Como que você pode carregar uma imagem. Por exemplo. Você pode carregar a partir do diretório no workspace. Você pode carregar a partir de um caminho absoluto. A gente vai usar. O nosso caso é esse primeiro aqui tá. Esse absoluto é quando ele está fora do projeto. O URL é quando você quer por exemplo pegar. Eu posso pegar de um site por exemplo. Eu posso pegar uma imagem externa de um site. No image você cria uma imagem vazia. Branca. E depois em tempo real eu defino qual é ela. Custo Express também serve para fazer isso daí. Vamos usar então essa primeira opção aqui ó. O workspace resource. Por que ó. Ó. Nós temos uma imagem que está dentro do projeto. Então eu vou vir aqui. Vou dar browse. E vou procurar. A pesquisa dele é um pouco ruim tá. Não é um browser igual que a gente conhece. Aquele que você vai nas pastinhas. É um browser por tipo de arquivo. Então você vem aqui e escreve por exemplo ó. Asterisco.java. Ele traz tudo Java. O meu banner. Ele é JPG. Então é asterisco.jpg. Vou escolher o banner aqui ó. Vou clicar nele. Vou dar ok. Ele já apareceu aqui. Ele apareceu um pouco distorcido mesmo. Normal. Aí eu dou ok. Aí ó. Ele trouxe já o banner pra mim. Aí o que eu vou fazer. Eu vou aumentar o tamanho do banner. Então. Pra aumentar o tamanho do banner. É só aumentar o tamanho do componente. Aí ó. Vou aumentar ele. Essa linha azul aqui. É a margem tá. O máximo que vocês podem ir. É até a margem. Se passar da margem. Você já tá estourando. Então é bom você já controlar isso mais corretamente. Só perceba o seguinte. Que ele tá mantendo a proporção né. Se vocês lembrarem do meu logo. Ele é muito maior. Na altura do que na largura. Então por isso que ele tá ficando. Mesmo eu aumentando ele bastante. Ele não tá seguindo. Ele tá mantendo a proporção de altura e largura. Se eu aumentar a altura aí ó. Aí ele vai um pouquinho pra lá ó. Então se eu aumentar. Vou aumentar um pouquinho a altura aqui. Então vocês podem ajustar aí. Conforme vocês acharem. Que fica melhor. Então vamos ver aqui mais um pouquinho aqui. Vamos ver se dá pra aumentar. Aí deu pra aumentar. Beleza. Olha ó. Ele ficou dentro. Alguém pode falar. Ah mas não dá pra eu colocar. Ele centralizado. Dá. Como eu aumentei o tamanho. Aqui na vertical. Desculpa. Na horizontal. Bastante. Sobrou esse espaço em branco. Eu posso alinhar a imagem. Dentro desse quadrado. Tudo que se precisar editar. Pessoal. É aqui ó. É nessa aba. Properties. Essa aba Properties. O último item. Sempre e geralmente. É as propriedades principais do componente. Então aqui por exemplo. Tá escrito Image. Então você clica no Image. Você clica no Image. Aí você procura aqui ó. Image Alignment. Aí ele tem ó. Alinhamento horizontal. E alinhamento vertical. Ele tem os dois. Então eu vou fazer aqui um alinhamento aqui ó. Fazer um alinhamento pra ele vir. Selecionei esse. Cliquei nesse daqui. Esse aqui não vai ser necessário. Porque se você clicar também. Ele já tá certinho. Num quesito. Altura. Então beleza. Já acertei a. Posição aqui. Do meu. Componente. Só pra vocês verem. Como o menu Propriedades muda ó. Se eu clicar na imagem. Ele mostra uma coisa. Se eu clicar na banda. Ele mostra outra coisa ó. Então. Perceba que essa aba Propriedades. Ela sempre. Muda de acordo. Com. O que tá acontecendo. Então. Só pra ficar um pouco esperta. Ela sempre ó. Ela é bem. Dinâmica. Então aqui. Você também tem outros propriedades ó. Você tem altura. Você tem. Se você quiser também ó. Ao invés de aumentar a altura. E a largura. Aqui. Você pode aumentar também aqui ó. Posso vir aqui ó. Não ficou certinho. Então eu posso vir aqui e colocar 555. Aí ó. Agora ficou certinho. Pra ficar bem alinhado com a página. Salvo. Se você quiser compilar pra ver os problemas. Clica aqui. Então ele vai mostrar pra você a compilação né. Se der algum problema. O meu caso não deu. Aí no preview. Eu já posso começar. Aí vendo como que ele tá ficando. Aí ó. Como que ficou a geração da imagem ó. Então no preview. Já vou vendo ó. Já apareceu o logo. Acertei a primeira parte. Agora. Vou fazer. Vou até reduzir um pouquinho o tamanho aqui. Pra não colar. Reduzir aqui em cima. Reduzir aqui. Pronto. Assim. Se bem que não. Vamos voltar mesmo. Porque depois o page header fica pequeno. Vamos agora fazer o page header. O page header pra mim. Vai ser o nome do relatório. O nome na verdade é o rótulo do relatório. Quando eu precisar escrever um texto fixo. Eu uso esse daqui ó. Static text. Então eu venho aqui. Puxo ele dentro do page header. Aí ó. Puxo ele dentro do page header. Posso aumentar o tamanho dele. O mesmo princípio. Posso aumentar tudo aqui. Aí. Perceba que ele tá com uma fonte pequena né. Pra aumentar a fonte. É só você vir aqui ó. No static text. E aumentar. Você vem aqui. Tem alinhamento ó. Alinhamento à esquerda. Vou pôr ele centralizado. Ele também tá alinhado muito pra cima ó. Vou pôr aqui. No meio. Aí ó. E eu posso aumentar a fonte. Por exemplo. Vem aqui ó. Sun Serif. Ele tem várias fontes. Só cuidado com as fontes pessoal. Existem sistemas operacionais. Que não tem todas as fontes. Por exemplo. A fonte Arial. Apesar de ser uma fonte bem comum. Existe algumas distribuições Linux. Que não tem ela. Aí você usa Arial. Aí dá problema. Eu vou usar a fonte padrão. Essa Sun Serif mesmo. Vou aumentar o tamanho aqui. Sei lá. Um pôr. 18 aqui. Vou colocar como negrito. Vou clicar aqui ó. Negrito. Vou colocar sublinhado. Aí pra você editar o texto. Basicamente. Aí tem várias propriedades aqui. Vocês podem brincar depois. Quem já mexeu com Word. Vai ver bem. Aí pra editar o texto. É só dar um clique duplo aqui. Que ele abre a caixa. Pra você digitar. Ou se você preferir. Você dá. Você pode vir aqui. E digitar aqui ó. Digitar aqui. Então tem várias formas de você fazer a mesma coisa. Tá. Eu vou clicar com o botão. Opa. Cliquei na imagem sem querer. Duas vezes. Vou clicar aqui duas vezes. Eita. Vou clicar na imagem de novo. Deixa eu clicar no texto aqui. Bom. Duas vezes. Vou clicar aqui. Relatório. De. Estados. Enter. Beleza. Aí. Posso. Se eu quiser dar um espaço aqui. Opa. Ele subiu aqui sem querer. Meu mouse. Ele não tá muito legal. Sem querer. Ele tá clicando. Aí. Beleza. Acabei sem querer. Aumentando o tamanho da banda. Ah. Também se você quiser. Igual aconteceu aqui ó. A banda ficou muito grande. Você vem aqui ó. Põe o mouse pra ficar com essa posição. Dá um clique duplo ó. Ele ajusta o tamanho. Mesma coisa aqui ó. Eu venho aqui. Seguro aqui. Clique duplo. Ele já ajusta. No tamanho do componente. Vou salvar aqui. Vou mandar ver a preview. Aí ó. Relatório de estados. Beleza. Então nosso relatório já tá tomando. Uma cara. Aqui no page footer. Eu vou colocar o endereço da empresa. Então eu vou pegar um texto estático. Vou vir aqui. Colocar aqui. Vou aumentar também todo o tamanho do relatório. Vou aumentar aqui a fonte. Então eu vou colocar ele centralizado né. No meio. E vou sei lá. Colocar tamanho 12. Um pouco menor. E vou inventar aqui. Sei lá. Rua. Vou inventar o nome. Ah. Vamos ver se eu consigo inventar de cabeça. Rua. Daniel. Leite. Número 130. Jardim. Europa. CEP né. Inventar aqui um CEP. Vamos inventar um CEP. Vírgula. Ourinhos. São Paulo. Então. Colocar também. Se tem que ter o telefone aqui em cima. Então eu não vou colocar. Vou dar um clique duplo aqui. Pra ele ajustar. Aí beleza. Vou também pôr negrito. Deixa eu pôr negrito. Pra ficar melhor. Negrito. Beleza. Aí. Então a parte básica do meu relatório. Tá pronta. Né. Agora se eu der um preview. Ah. Tem um bug também. Ó pessoal. Se vocês perceberem. Vocês salvam. Aí do nada ele volta com asterisco. Ele tem essa. Frescurite. Tem horas. Então. Sempre compila. Pra ter certeza que você tá com o mais atual. Ele tá. Esse bugzinho. Ainda não achei como resolver. Aí ó. Beleza. Apareceu o endereço aqui embaixo. Então. Se quiser também pôr sublinhado. Dá pra colocar uma barra. Tem várias coisas aqui que dá pra você personalizar. Dá pra colocar borda também. É. Nele. Então por exemplo. Ó. Vou vir aqui. Vou colocar border. Uma borda nele. Aí você quer colocar uma borda no topo. Então. Cadê aqui? Border. Aí ó. Vou colocar uma borda no topo. Clica aqui. Deixa eu ver. Ele não colocou. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá um pouquinho. Tá ruim enxergar. Então aqui. Borda. Deixa eu colocar a borda no topo. Não tá colocando. Deixa eu ver. Pô. Espessura. Deixa eu ver. Deixa eu clicar aqui. Não. Deixa eu achar. Por que ele não tá fazendo a borda. Depois eu vou ter que. Depois eu vejo certinho. Por que ele não tá fazendo borda. Ah tá. Deixa eu ver. Ah é assim. Na verdade. Você clica no que você quer. Deixa eu ver se é isso. Vamos rodar aqui. Eu não acabei testando como fazer borda. Não. Deixa eu ver. Vamos ver. Solid line. Não. Ele não tá aplicando borda. Depois eu vejo. Vamos ver. Depois eu vejo. Por que ele não tá. Aplicando borda. E eu mostro como aplicar borda. Pra vocês daí. Mas dá pra pôr uma borda em cima. Essas coisas aí. Depois. Tá. Agora eu vou querer. Exibir os dados. Exibir os dados. Aí que entra a importância. Dos fields. Tá aqui ó. Os fields. A quantos que os fields foram gerados? Os fields foram gerados. A partir do SQL. Ah professor. Eu não lembro do SQL. Tá aqui ó. É só você clicar nesse carinho aqui ó. Ele lembra pra você ó. Qual que é a sua carry ó. Ele já lembra pra você ó. Vou dar cancel aqui. Isso aqui é se você quiser. Personalizar depois a sua carry. Se você quiser mudar ela. Então como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no field. Eu vou puxar o nome. Quando eu puxar o nome. Na verdade ele vai puxar. Ele vai criar dois componentes. Ele vai criar um field. O field vai ter que vir dentro do detail. E ele vai criar um static text. Que vai vir aqui. Você vai ter que colocar dentro. Do column header. Então vamos vir aqui ó. Fazer isso ó. Nome. Vou puxar aqui dentro do detail ó. Percebeu ó. Ele criou aqui ó. Ele criou um static text. E ele criou o field. O static text é o rótulo. Então eu vou vir aqui ó. Vou colocar ele aqui. Vou digitar. Nome do estado. Vou trocar a fonte dele pra 12 negrito. Deixa eu clicar aqui. 12 negrito. Beleza. Aí vou alinhar agora. Esse daqui ó. Com ele ó. Esse aqui pessoal. É o que imprime as coisas. Esse aqui é o rótulo da coluna. Então se eu vier aqui ó. Também vou aumentar a fonte desse. O importante na verdade. É o field tá. Vou vir aqui ó. No text field. E vou trocar a fonte dele. Mesma coisa. Vou deixar ele alinhado à esquerda. Se você quiser que ele apareça no meio. Depois vocês ajustam tá. Vou colocar tamanho 12 pra gente ver. Vamos dar um preview pra gente ver ó. Aí ó. Ele trouxe ó. Minas Gerais. Paraná. Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Santa Maria. Pô Sérgio. Por que que tá esse espaço aqui no meio? Tá esse espaço aqui no meio. Porque é o tamanho do detail que eu deixei. Então o que eu tenho que fazer? Vem com o mouse aqui ó. Dá um clique duplo pra ele ajustar. Pra ele ficar certinho ó. Agora vem aqui no preview. Ó. Agora ficou certinho ó. Perceba que ele já trouxe do banco ó. Certinho. As nossas informações ó. Agora vou voltar lá e vou fazer a sigla. Então vou voltar aqui no field. E vou puxar a sigla pra cá ó. Puxei a sigla. Vocês colocam aonde vocês quiserem né. Aonde vocês acharem melhor. Se vocês quiserem dá pra ajustar também a propriedade em mais de um tá. Por exemplo. Ah. Esses dois aqui vão ser tamanho 12. O que que eu posso fazer? Eu seleciono os dois segurando o ctrl. Venho aqui ó. Nesse iense. Aí o que eu aplicar um. Ele aplica nos dois. Mas eu acabo gosto de fazer um por um mesmo. Pra ter certeza do que eu tô fazendo. Então aqui é a sigla. Venho aqui. Vou colocar tamanho 12. Vou colocar. Negrito. E esse daqui. Vou colocar somente. Text field. Vou colocar tamanho 12. Então perceba que ele é bem um editor de texto né. Se quiser compilar. Só pra ver como tá ficando. E vou dar preview. Aí ó. Olha ó. Nosso relatório pronto ó. Nosso relatório tá pronto ó. Relatório de estados. Nome. Sigla. Deixa eu melhorar aqui ó. Vou colocar tudo maiúsculo. Pra ficar mais bonitinho. Nome. Sigla. E esse aqui vou colocar. Relatório de estados. Pra destacar mais né. Vou dar um preview. Aí ó. Como ficou. Aí ó. Ah. Consigo já exportar aqui? Consegue ó. Se você vier aqui. Aonde tá escrito Java. Você troca aqui ó. PDF por exemplo ó. Troca pra PDF. Aí ó. Ele já abre PDF pra você ver ó. Como tá ficando ó. Depois a gente vai gerar PDF. Você pode trocar. Quero ver HTML. Aí ó. Ele mostra aqui dentro já pra você. Como que ficaria aí. HTML. Eu geralmente deixo Java. Mesmo. Mas se você quiser ó. Ele já gera pra você uma pré-visualização. De como tá ficando em PDF. Beleza? Então agora pessoal. Vocês tem que. Opa. Sem querer eu levantei isso aqui. Vocês tem que brincar agora com ele. É uma ferramenta de edição. Aonde vocês podem estar editando o que vocês quiserem. Só pra gente finalizar. Vamos colocar uma borda. Aqui ó. Colocar um traço aqui em cima ó. Pra colocar essa borda. Você vem aqui ó. Você clica nesse campo de edição. Vem aqui ó. Border. Como que ele funciona? Você marca onde você quer criar a borda. Então eu quero criar no topo. Vem aqui e coloca o tamanho da borda. Vou colocar meio meio. Vou colocar. Agora se eu tirar ó. Tem uma linha aqui ó. Agora se eu rodar ó. No preview. Aí ó. Ficou bonitinho agora ó. Ele separou já. Colocou uma bordinha. Se você quiser. Dá pra colocar borda também. Aqui. Nesse daqui por exemplo. Relatório de estados. Clica nele aqui. Vem aqui em border. Quer colocar dos quatro lados. Então você clica nos quatro lados. E coloca por exemplo. Tamanho meio. Vamos ver como ficou. É. Eu já achei que não ficou muito bom não. Vou tirar. Vou deixar só essa aqui embaixo. Mesmo. Mas depois vocês desenham. Pra tirar. É só clicar novamente. Em todos. E aí você tem que voltar ele pra zero. Ele não tem delete. Tá. Aí ó. Preview. Saiu. Agora fica aí. Como sugestão pra vocês. Pra que vocês. Desenha aí. Façam. O. Brinquem com a ferramenta. Pra tentar. Aprender. Agora na próxima videoaula. Eu vou estar mostrando pra vocês. Como que eu faço a parte de. Quando eu trabalho com mais de uma. Tabela. Beleza. Então pessoal. A gente se encontra na próxima videoaula. Abraços. Até a próxima. Próximo.